A equipe do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia participou nesta sexta-feira de um treinamento voltado para os primeiros socorros. A parte prática aconteceu no centro da cidade, com a simulação de um acidente com vítima presa às ferragens. O treinamento se iniciou desde o momento em que a corporação é acionada até chegar ao salvamento. Isso foi um acidente, uma colisão frontal, onde o condutor não usava cinto de segurança e veio a desmaiar, perder a consciência. Nessa situação, nós utilizamos o CAD, foi uma imobilização da coluna cervical e também de toda a região do tórax. E o trabalho foi feito com todos os componentes do Corpo de Bombeiros? Exatamente. Hoje, todo dia foi um treinamento, já que o nosso pessoal já veio de diferentes unidades. Então, é um nivelamento de atendimento pré-hospitalar, visando um melhor atendimento à nossa sociedade de Alto Araguaia. A gente observou também que o pessoal de combate a incêndio já estava posto. Exatamente. Isso sempre quando ocorre vazamento de combustível, suspeita de explosão ou de incêndio, a gente sempre desloca também um caminhão de combate a incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Alto Araguaia está preparada para todas essas situações? Exatamente. Hoje, em Alto Araguaia, o nosso atendimento é nível de estado, no modo geral. E também conscientizar a nossa população, em caso de acidente, não mexer na vítima, isolar o local e ligar para o Corpo de Bombeiros. Porque a nossa preocupação é evitar o segundo trauma. O que é esse segundo trauma? É o agravamento de uma lesão. Porque, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento suficiente, não têm uma viatura adequada, não têm os equipamentos adequados para fazer esse atendimento. E aí, quando você, se for fazer, você acaba agravando essa lesão. E com esse atendimento, nós podemos reduzir o índice de morte até 30%. A gente observou também que a comunidade veio participar. Exatamente. Isso é muito importante. Os curiosos, eles chegam e começam a perguntar. E é muito importante essa informação para a sociedade.